Salmo 34 Salmo 35 Salmo 35 Salmo 35 Salmo 36 Salmo 36 Salmo 36 Salmo 36 Salmo 36 Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. O Senhor resgata a alma dos seus servos, nem sequer um dos seus servos, nem sequer um dos seus servos.